E graças ao Estevão que o Palmeiras está na disputa do título até a última rodada. O garoto, 17 anos, tem salvado o Palmeiras em vários jogos e agora está ainda na briga por mais um título no Verdão. As análises do jogo e também o temor de Estevão ir para a Europa e ficar no banco. Confira a Créditos na Esporte TV, deixe seu joinha e bora para o vídeo. E pode ser o maior mês da história do Botafogo. Libertadores, brasileiro e vai saber o que esse time consegue fazer no Mundial. Pode ser o primeiro grande título do Botafogo conquistado no Nilton Santos. Se não é que não, afinal foi em novembro, então temos que arrumar outro termo aí, cara. Mas foi a Nicolada, a festa foi em dezembro. Deixa ele arrumar outro termo aí, cara. Semana ampliada, semana ampliada. O Botafogo já tinha conquistado, se não me engano, uma Taça Rio em 2012 no Nilton Santos, mas obviamente não tem nem comparação com a festa que seria o título brasileiro. Sim. E por que o Botafogo não é campeão ainda? Por que não está tocando o hino, fazendo o programa de título? Porque faltou combinar com esse moleque aqui, ó. Que salvou o Palmeiras ontem com um baita gol de falta. Vamos aos melhores momentos de Cruzeiro 1, Palmeiras 2, de virada. Quando o Cruzeiro faz 1x0, parecia que ia ser ontem, hein? Mas aí, time que tem Estevam, tem tudo, né? É que o Cruzeiro faz 1x0 quando o Palmeiras já era melhor no jogo, né? Foi um jogo onde o Palmeiras criou, assim, em profusão. Então, a gente vai ver se não fosse o Cássio, o Palmeiras poderia ter definido o jogo com muito mais tranquilidade no primeiro tempo. Uma baita de uma atuação do goleiro cruzeirense. A gente vai discutir mais à frente. Você considera uma baita atuação no primeiro tempo ou no jogo todo? Porque eu queria avaliar a participação do Cássio nos gols. Eu vou falar, no primeiro gol, pra mim, não houve falha dele. Olha que defesa, cara. Que defesa. Essa daí, que inclusive é um erro do João Marcelo, que sai e entrega a bola e ele faz uma defesaça, corrige ali e salva o Cruzeiro. No primeiro gol, eu acho que não houve falha dele porque há um desvio na bola. E um chute rápido, queimando a grama, não houve. Agora, o segundo gol, a cobrança de falta, eu acho que era defensável. E tem uma imagem por trás do gol, que a gente vai ver depois, que eu acho que fica claro que ele erra a passada. Até aqui, se você não viu o jogo, você tá vendo o Cássio melhor em campo, né? Isso. Cássio fazendo miséria, aí Matheus Pereira aproveita, faz um a zero. Um erro de saída de bola, de troca de passes do Palmeiras lá na frente, uma puxada de contra-ataque do Marlon pela esquerda. O que era um castigo por aquilo que o Palmeiras jogava, mas futebol é assim mesmo, né? E ele vai continuar fazendo uma série de defesas, o Estevam já muito participativo. Ele faz o golaço de falta, mas várias das oportunidades criadas pelo Palmeiras. Esse passe, né? O passe que abre pra ponta é dele, né? A velocidade de raciocínio. Porque quando ele gira, o marcador já tá em cima pra dar o bote. A velocidade com que ele solta a bola é o que propiciou o... O desvio é claro. Minha dúvida é se no reflexo ele poderia ter feito coisa melhor. É porque ele já tava caindo pra fazer a defesa. E aí quando vem o desvio... Não chamo de falha. Apenas assim, me pergunto se não dava. No reflexo mesmo, pra ter feito coisa melhor. Mas falha jamais. Não diminuiria a nota dele por causa disso. No segundo gol, a gente vai avaliar com mais calma. O que também não tira o mérito de uma cobrança de muita personalidade e precisão do Estevam, né? Sem dúvida. Já reta final do jogo. O empate. Foi falta pra vocês? Eu não marcaria, não. Eu não marcaria. Eu acho que o Estevam, ele vai em cima. Eu não marcaria, não. Eu confesso que eu não acompanho o jogo, então não dá pra saber qual era o critério do Daronco na partida. Mas foi meio mandraque. É que assim, é que eu acho que o Estevam, ele percebeu que o Lucas Silva ia fechar o espaço. E ele deixou o corpo e o Lucas Silva fica parado. O basquete, o Lucas Silva, ele para. Ele para. Eu acho assim, o tipo do lance, que se o juiz não marca nada, ninguém reclama. E também não acho que dê pra olhar pro lance e falar assim, que absurdo marcar a falta. É um lance discutível. É isso que eu falei, que é meio mandraque. Ele tá em velocidade. Tá vendo? Eu não daria a falta. Eu também não. Eu não daria. Mas também não acho nem um absurdo. Nada grave, nada grave. Não é um... Não acho nem um absurdo. Exatamente. E aí assim, uma falta cobrada com muita categoria. E com muita personalidade. Muita. Porque tinha uma briga pra ver quem cobrava essa falta. O menorzinho da turma, ele chega lá e diz... Esse é o ângulo que pra mim entrega o caixa. O Veiga já tinha saído, né? Então assim, o Veiga não tinha... Não era um batedor apto. Ah, mas o Richard Hughes bota a bola na prata. Não, não. Sim, só pra dizer que um já não tava mais no jogo. Aquele ângulo ali de dentro do gol pra mim é o que evidencia que o Cássio... Porque ele não consegue, na minha opinião, atingir a altura porque ele erra a passada, principalmente do pé esquerdo. Ele pisa muito perto do pé, da onde já tá a pisada. Se ele dá um passo um pouquinho mais pro lado, ele consegue se projetar pra ganhar altura. Acho que é o próximo replay. Agora, o pé esquerdo dele, ele pisa duas vezes no mesmo lugar. Se o pé esquerdo, se ele consegue dar um passo um pouquinho mais pra esquerda, ele consegue ter uma projeção e alcançar uma altura maior. Faltou um goleiro de 1,98m, se eu não me engano, que tem o Cássio. Essa bola aí dava pra chegar. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você elogiou tanto o primeiro tempo do Cássio, ponderou o gol com desvio, falou desse... Nota 8. Nota 8? Nota 8. Você avalia como... Cássio? É. Eu só não dou 10 porque realmente no lance que... Não, tomou dois gols, eu vou tomar 10, né? Tomou dois gols. Não, mas assim, sem culpa dele. Não, 10 é assim, tudo bem, mas 10 é assim, é... Atuação perfeita, 10, né? Não, acho que dá pra tomar um gol e ganhar a nota 10. Ontem, por exemplo, se ele defende essa falta, pra mim é uma atuação nota 10. É porque foi o lance que decidiu a vitória do Palmeiras, fez com que o campeonato não chegasse até o fim e pra mim ele teve... Ele poderia ter feito melhor, mas a atuação é... Eu não culpo ele por nenhum dos gols. Só acho que o melhor Cássio, o nível de reflexo dele no melhor momento, poderia ter, numa atuação assim impressionante, salvado o primeiro gol e no segundo, como você bem descreveu, também acho que dá pra ter chegado. Mas também não culpo, não culpo o Cássio pelos gols levados. Olha, quando a gente olha aquele gols esperados, aquela estatística, né, que pega a qualidade das finalizações, era um jogo que deveria ter acabado 2,87 pro Palmeiras contra 0,60. Só vamos fazer odiar essa estatística, falando de 2,87 contra 0,67. Então vamos arredondar. Já começa a odiar essa estatística aí. Bota 3. É que eu vou ter que ser mais preciso, mas vamos arredondar, era 3x0 ou 3x1. 3x1 no arredondamento ali. Então assim, não dá pra culpar o Cássio, né? Ele pegou muita coisa. Sim, salvado. Foi o que eu disse. Pegou muita coisa. E até o Abel falou isso na coletiva e é fato. Se não fosse o Cássio, o Palmeiras já teria resolvido o jogo no primeiro tempo. Mas assim, cara, há quantos anos que a gente tá nessa estrada e quantas conversas já não tive com vários criadores de estatísticas no futebol, isso há mais de 20 anos. Porque assim, se num jogo de basquete, de vôlei, de tênis, as estatísticas resumem com exatidão o que é o jogo, no futebol o número de finalizações não define, porque você não consegue pôr a qualidade. E quando você vai pra gols esperados, também depende... É uma tentativa, não tá boa ainda a estatística. Mas depende da opinião das pessoas, do que é um gol esperado. Pra você pode ser uma chance clara, pra mim pode não ser. Você, no fundo, ainda não tem uma estatística precisa pra definir um jogo de futebol. Precisa não. Não tem. O Xinger, que é o gol esperado, ele é um pouquinho melhor do que o outro... Mas vai depender daquilo que você considera gol esperado. Sim, porque ele tem uma análise qualitativa com relação à qualidade da finalização. O Rick pode discordar, por isso aqui, pra mim não é um gol esperado, né? É um pouquinho melhor do que só... O número... Mas eu acho que tem algo melhor do que tudo isso, que é você ver o jogo... É isso. E qual é a tua sensação? Esse jogo é um jogo de quanto? Placar moral. É isso. É o famoso placar moral. Placar moral. Placar moral. Eu trouxe o seu jogo, mas é o que eu trouxe o nome bonito aí. Eu dou pra você. Qual que é o nome que você deu aí? O que que eu falei? P-X... Ah, não, não. XG. XG. Placar moral. Mas é o que eu falo sempre. A melhor estatística é sempre assistir ao jogo. Nada substitui assistir ao jogo. Você pode ter o número do lado, mas olha o jogo, olha pra frente. Ritei o Mansur agora, porque o Mansur ama essa estatística aí. Ritei o Mansur. Não, 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 não. Reduzir horas de estudo do Mansur, de leitura, aplacar moral. Não, eu vou defender o Mansur. O Mansur deve estar assim agora. Não, 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 não. Horas de estudo, de leitura. O Mansur é crítico, ele sabe que é estatístico. A ferramenta não tá tão boa. E ele é craque, mas eu vou defender ele. Mas deixa eu retar o Mansur. O Mansur deve estar em casa agora, assim, ó. Ah, mas alguém tem que defender o cara. E ele é craque na estatística que é a principal, que é assistir jogo. Sim, sim. O que, aliás, é um problema dele, porque ele é influenciado pelo jogo, né? O jogo influencia demais ele pra... Atrapalha, atrapalha muito. Eu quero rodar aqui, essa estatística é fácil, todos os gols que o Estevão marcou no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aqui, a gente tá entregando um presente pra vocês, né? Porque a gente tá falando de um jogador que pode ser muito grande no futebol mundial, né? O Estevão pode ser muito grande. O que ele tá fazendo, com a idade que ele tem, então eu vou rodar aqui todos os gols. E assistências também dele no Campeonato Brasileiro. Cara, eu tô com receio da ida desse moleque pra Europa, cara. Ô, Rick, como é que você define tecnicamente esse atleta, hein? Espetacular. Cara, eu tava olhando aqui, tentando, antes de vir, a gente tá vendo os gols, antes de vir pra participar do programa, eu tava tentando achar o que que eu ia abrir o programa. Mas como você falou do Brasileiro, eu deixei o Estevão pro outro plano. Cara, pra mim é o surgimento de um adolescente que tem algo muito diferente de qualquer outro adolescente nessa idade. Isso eu tô falando de entendimento de jogo, e não só ofensivo, mas defensivo. Olha o come que ele vai dar. A personalidade é um jogador que, principalmente, tem uma qualidade técnica com a esquerda absurda. Mudança de direção, nossa. Porque assim, Zé, que você pega um jogador com 17 anos, você vai falar assim, ah, ele fez uma categoria de base ótima, porque tá no Palmeiras e tem uma categoria de base ótima, mas não é uma repetição tão... Foi buscado no Cruzeiro, inclusive, na base do Cruzeiro. Não é um tipo de repetição que... Ele não comemorou o gol ontem, né? Desculpa, Henrique. Ah, imagina. Que vai dar a possibilidade de falar, ele tá pronto. Não, é um adolescente de 17 anos, mas parece que ele tá pronto. Me fala qual característica que ele precisa melhorar, Serginho. Tem? É, não... Não tem. Eu acho assim, eu acho que ele pode ser um jogador de meio ainda mais interessante, porque ele tá no lado e nem se fala, né? Mas é... Eu acho que ele vai se tornar certamente mais completo. Entendido, é absurdo. Mas por que ele precisa ir pro meio pra vocês? O Lamine Amal, que é um fenômeno, joga exatamente na ponta direita também. Mas eu acho que tem uma... Eu acho eles bem parecidos, sabia? Bem parecidos. Eu vejo... Eu acho o Lamine mais pontinha mesmo, mais driblador, mais um contra um para cima. Sim, eu disse parecidos. Eu acho que o Estevão tem mais visão de jogo. Eu acho o Estevão nesse sentido. Eu vejo que ele tem um potencial maior, né? É, que pode se desenvolver também pra jogar como meio. Não, também. Mas eu não vejo, assim, ele precisa ir pro meio. Ele tá tão bem na ponta, né? Não é que precisa. Mas assim, vai se tornar um jogador mais completo. Eu acho que fisicamente, ele chegando na Europa, ele vai ter que ter... Ele vai ter que ganhar massa muscular. Normal. Porque eu tiver isso. Porque é um tipo de jogo que é completamente diferente, uma intensidade diferente. Mas quando eu disse que eu tô com receio da ida dele pra Europa, é principalmente pro clube que ele vai, pro Chelsea. Então, agora a gente tá rodando as assistências. A gente viu todos os gols. Ah, tá na ordem cronológica, né? Gols e assistências. Então, a gente tá vendo todos os gols e todas as assistências do garoto no campeonato. Então, assim, eu torço muito pra que ele tenha muitos minutos, pra que ele chegue e seja titular. Mas eu tenho dúvidas de que ele vai chegar lá e que o Chelsea vai olhar pra ele e vai deixar de maneira natural o desenvolvimento dele como atleta, como jogador. Só um convite que eu faço a vocês, pra gente voltar um ano e lembrar o que a gente falava do Vitor Roque e do Hendrick, né? Ah, 24 vai ser... Eles vão explodir e coisas... Eles não explodiram, nenhum dos dois, né? O Vitor Roque muito menos e o Hendrick menos, tá? Você acha que o Hendrick esse ano marcou gol contra a Inglaterra e o Wembley? Gol contra a Espanha no Bernabéu, gol pelo Real Madrid em Champions... Mas a gente não tem o Hendrick, por exemplo... Quantos jogos completos o Hendrick jogou nos últimos três meses? Mas você achava que o Hendrick ia chegar no Real Madrid com o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Mbappé ia jogar? Eu não achava. Se a gente voltar a ficar aqui... Eu acho que é normal estar rolando com o Hendrick. Eu acho que a gente achava que ele ia estar num outro nível. Eu achava. Eu até achava que ele ia estar num outro nível. Eu achava que a seleção não abriria a mão dele mesmo na reserva do Real Madrid. E por razões que, na minha opinião, não estão exatamente ligadas à técnica, mas muito mais ao comportamento e ao deslumbre que entenderam que ele demonstrou, ele foi tirado da seleção. O que você pode até avaliar se acertou. Agora, no Real Madrid, eu acho que é o normal. Inclusive, aconteceu algo parecido com o Vini quando chegou lá. O Vini vai para o time B, demora para jogar. Ele está jogando num elenco que tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham. Normal. Legal. Ok. Mas hoje, se a gente pensar no... A gente tem tido uma overdose de Estevam maravilhosa. A gente tem ele duas vezes por semana fazendo chover. Acho que a gente tem que lembrar que ele é muito menino, que ele vai para a Europa, que ele vai ter muito menos minutos e vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Então, eu prefiro não olhar muito o futuro dele e apreciar mais o presente dele. O que você acha, Riqui? Porque o futuro... Com todo respeito ao Hendrick e ao Vitor Roque, o Estevam está muito na frente. Eu também acho, Riqui. Ele vai para a Europa e aí eu estou cumprindo. Tomara que o Chelsea dê a oportunidade de ele ter minutos para dar continuidade naquilo que ele vem fazendo aqui no Brasil. Mas ele está infinitas vezes na frente de Hendrick e de Vitor Roque. Se a gente voltar a fita no ano passado, nesses programas aqui, eu acho que nós vamos encontrar outras coisas. Eu acho que era para todo mundo muito deslumbrado. São jogadores diferentes, né? O Hendrick é um finalizador, jogador de muita estrela, de explosão. O Campeonato Brasileiro do ano passado tem muito a ver com o Hendrick. Ele decide a virada contra o Botafogo. Ele é o grande rosto da arrancada do Palmeiras. São jogadores diferentes. O Estevam, ele é mais mágico, né? Ele é mais magia, né? É mais bonito ver o Estevam jogar. Ele participa da criação, da articulação e finaliza. Da recomposição defensiva, que é uma das coisas que o Abel falou. Queria ver os dois juntos. Para quem não acompanha o futebol internacional, quando eu falo da preocupação com o Chelsea, que o Chelsea, o modelo de negócio do Chelsea nos últimos 10 anos, é contratar moleque joia nessa idade de 15, 16 anos. Por exemplo, fez isso com o Kendrick Paz também. É contratar esses jogadores e não necessariamente dar tempo para ele se desenvolver. Contrata o Andrei, volante do Vasco. Mesma coisa. O Chelsea chegou a ter 40 jogadores de além. Só que assim, o Estevam é muito diferente de quase todo mundo que o Chelsea contratou nesses últimos anos. Então, tem que chegar, tem que jogar. Tem que dar minutos para esse moleque. Esse moleque sendo desenvolvido... E até o jogador que tem o titular hoje, da posição que joga o Estevam, é o Maduek. Que é um jogador que é veloz, força física e tal. Mas o Hendrick, como potencial, tem como se desenvolver. O Estevam, perdão, como potencial, para se desenvolver e ser mais jogador. Falei do Lamine Amal, o Lamine Amal já está em outro estágio, né? Foi, brilhou numa Eurocopa. É que assim, ele está no país dele, na Espanha, né? O cara sai da base, vai para o time principal, normal. Inclusive, que o Barcelona tem essa tradição. Que ele já chega jogando. Não dá para garantir que o Estevam vai chegar jogando na Premier League. Não dá, não dá. E muita gente se pergunta, por que o Chelsea? Nesse momento, por que o Chelsea? E por aquilo que eu apurei, já contei outras vezes aqui no Seleção. Porque foi o clube que topou pagar 60 milhões de euros. Seria uma pena. Houve conversas, houve tentativas de falar com o Real Madrid, de falar com o Barcelona, de falar com o Bayern. Mas o clube que topou, falou, eu pago 60 milhões de euros, está aqui. Foi o Chelsea. Agora, hoje ia ter gente, hein? Entendeu? Hoje ia ter mais gente. Tudo bem, mas na época... Não, sim, na época... Inclusive, quando o Estevam estava negociando uma renovação com o Palmeiras, inclusive, para assegurar uma multa maior, o clube que topou e falou, eu pago os 60 milhões que vocês querem, foi o Chelsea. E aí você não tem como recusar 60 milhões de euros. Nem o jogador, nem o clube. Olhando hoje, pô, não seria melhor ir para o Real Madrid, para o Barcelona? Mas quem topou pagar foi o Chelsea. E olha, está barato. E vai ser... Está barato. Seria muito legal ver esse moleque jogando do lado de um Cole Palmer, por exemplo, que é outro moleque também que está destruindo, que inclusive foi para o Chelsea. O Cole Palmer é formado no Manchester City e foi para o Chelsea justamente porque queria mais minutos. E chegou no Chelsea, teve mais minutos e faz o que faz há duas temporadas na Inglaterra. Eu estou receoso, mas tenho uma esperança de que ele chegue no Chelsea e consiga jogar. E ainda tem o Mundial de Clubes do Estevam no Palmeiras, né? Sim. Ele só vai depois do Mundial de Clubes. O Palmeiras conseguiu assegurar que ele dispute a competição, o que talvez vá valorizar ainda mais o passe do jogador. Vide que o Danilo jogou o Mundial de Clubes, o volante, hoje no Nottingham Forest, e despertou a atenção da Europa. O Estevam pode jogar o Mundial de Clubes e as pessoas falam assim, caramba, esse cara custou só 60 milhões. Parado. Só 60 milhões? Sorteio hoje, às três horas, da Copa do Mundo de Clubes.